Música Arthur Miller ao vivo aqui nos estúdios do Canal Rural para falar um pouco sobre a fase de colheita do algodão em todo o país e como o clima tem impactado nesse momento tão importante, hein Arthur? Boa noite. Boa noite Petri, obrigado, uma boa noite para você que nos acompanha aqui no Rural Notícias. O clima favoreceu os cultivos, uma espécie, uma boa produtividade e a colheita já se iniciou em vários estádios do Brasil. Aqui no telão a gente vai perceber que praticamente todos os estádios já estão avançados com os trabalhos em campo, só o Piauí ainda que não começou, então 3,1% da safra já foi colhida, tendo adiantado em relação ao mesmo período do ano passado. A atenção agora fica justamente porque muitas das lavouras se encontram em fase de formação de maçãs e aí o clima quente favorece a pressão de bicudo nas lavouras. Como a gente vai vendo a previsão do tempo nas imagens de satélite, o bloqueio continua ainda no Brasil Central, inibindo a formação de chuvas. E aí para o produtor lidar com o bicudo, sugere-se a utilização de defensivos biológicos, porque os defensivos normalmente usados, eles dependem da umidade relativa do ar mais elevada, senão a planta não abre os estômatos e aí o que acontece? O produtor usa o produto, ele é inefetivo, aí gastou o dinheiro e o bicudo vai lá e ainda arrebenta o algodão. O clima favoreceu, é uma expectativa de uma boa safra e o clima quente favorece principalmente a qualidade da pluma, porque veja, praticamente não chove em nenhuma das áreas produtoras, chuva ainda no sul do país, com risco de temporais ainda principalmente no Rio Grande do Sul, chuva no litoral do Nordeste, até avançando aqui um pouco para a região central da Bahia, interior de Pernambuco, nesta quinta-feira. Quando olhamos para as máximas, calorão continua, 37 graus em Cuiabá, 34 graus no interior do Mato Piba e se elevando lá na região de Rondônia, 35, 36 graus. Até olhando aqui, dando um zoom para a região central, 36 graus em Mato Grosso do Sul, podendo chegar lá no noroeste de Mato Grosso, 38 graus e essa situação deve persistir ainda nos próximos 10 dias. O acumulado de chuva, claro, justamente naquelas áreas que a gente viu que é a chuva da quinta-feira, é onde a chuva se concentra em 5 dias em volumes, que não devem ultrapassar 20, 30 milímetros, não prejudicam os trabalhos em campo, a chuva mais volumosa fica lá em Roraima, porque lá pode passar até de 80 milímetros em 5 dias. Em soledade, Rio Grande do Sul, então, temos temporais ainda hoje, amanhã, na sexta-feira e a partir de sábado, uma tendência de um tempo mais firme no Rio Grande do Sul, com a máxima aí na casa de 23 graus. Pois é, e o Arthur Milha, durante essa semana, está se dedicando também a mostrar como será o inverno nas regiões brasileiras. Na segunda-feira ele falou sobre o sul, ontem ele falou sobre o sudeste, você pode ir lá no YouTube do Canal Rural e acompanhar. E hoje, vamos dedicar o tempo ao centro-oeste. Como é que será o inverno no centro-oeste, hein, Arthur? É, o centro-oeste é com o inverno que deve ser quente, então, Mato Grosso do Sul aí, muito quente, máximas aí que podem passar de 30 graus. E, claro, já é um período seco, então, geralmente, que era para chover aí pelo menos uns 20, 25 milímetros, em um mês, não deve chegar nem a chover ou, no máximo, 5 milímetros. Situação que não deve ser muito diferente em Goiás, também levando em consideração Brasília, muito quente também, temperatura aí passando de 30 graus de máxima, lembrando que não é todo dia 30 graus, mas, frequentemente, essa temperatura vai chegar nesse patamar. Seco, um pouquinho mais de chuva, assim, que 10 milímetros, mas, mesmo assim, a umidade relativa do ar vai lá embaixo, é muita pouca chuva. Isso, por um lado, facilita os trabalhos em campo, mas prejudica, né, o meio do segundo a safra. Mato Grosso, ó, muito quente, acima de 34 graus, então, calorão vai pegar aí no estado matogrossense. E, quando a gente olha para a chuva, 0 a 5 milímetros aí todo mês. A tendência é que até setembro aí seja dessa forma e até tem uma previsão aí da chuva começar a voltar na região a partir de outubro já, especialmente, e até hoje estivemos aí conversando com o pessoal da ProSoja, lá de Mato Grosso, já dei o conselho para eles, que é o seguinte, atrasar um pouco a semeadura da soja aí para a próxima safra, porque a temperatura vai se manter elevada e pode se repetir, infelizmente, né, o que aconteceu na última safra, a temperatura do sol aí passando de 70 graus, cozinhando a semente no sol, Petri. Perfeito. E amanhã vamos falar de que região? Amanhã a gente vai falar da região Nordeste.